Fala galera mochileira, eu sou Leitiane Magalhães E eu sou o Júnior de Carvalho E você está no nosso canal! Fala galera! Meu mochileiro favorito, gente! Olha que gato! Meu marido, tá gente? Deixa eu registrar aqui Fazer igual o cachorrinho Deixa eu mijar aqui Gente, o que eu vou colocar aí, vocês não estão falando? Deixar minha marca Meu marido Quando eu falo pra vocês que são mais bebidas, vocês não acreditam, tá? É lógico, bebo água, bebo suco, refrigerante Antes do vídeo lá, de um segundo, eu vou ficar aqui, ó Eu levei a fama de que eu tô tomando coisa errada e ele é hábito Mas vocês estão observando o comentário assim mesmo? Se vocês estão observando, coloque nos comentários aqui, vocês estão achando? Ela tá falando de mim já pra marcar o tentão do cachorro Oi gente, não é assim que o cachorro faz? Atrapalhando você Nós já mostramos isso aqui, tá gravando aqui, né? Sim Nós já mostramos isso aqui no vídeo E aí a gente fez a gente daqui, desse lado, tá? Tá, tá lindinho O vídeo vai, eu vou colocar aqui pra vocês Nós já mostramos esse lugar aqui Eu não gostaria Eu gostaria Estava nesse espaço aqui, não Estava em outro lugar, estacionado Estava ali, ó, lá de fora, lá, ó Mas olha aqui, não É uma parte da casa, eu acho que eles estão ali Eu gostaria disso Então, vou te contar a curiosidade pra vocês Reparem esse primeiro aqui Mostra, esse primeiro aqui, na verdade, né? Azul E durante as viagens, eles foram trocando Primeiro dos casos, colocando os palálogos do amarelo E as partas do amarelo E o de branco do amarelo E o de branco do amarelo E eles fizeram a palálogos do antigo aqui pra viagem Apareceram as palálogos do azul E as palálogos do amarelo Queremos colocar os palálogos do amarelo E a palálogos do amarelo E as palálogos do amarelo E a mesma coisa aconteceu com a palálogos do amarelo Então é isso galera Se você gostou desse vídeo Clique no gostei, se inscreva em nosso canal E não deixe de compartilhar Com todos os seus amigos pelas redes sociais Até o próximo vídeo Valeu Tchau